T.O.S Saindo da lama T.O.S Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa fama Várias beats na minha cama Favelado saindo de paz Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa fama Várias beats na minha cama Favelado saindo de paz Quando corre dessas notas Mantendo minha fé brindada Eu nunca vou parar Invejoso senta e chora Porque eu tô contando nota Eu só penso em somar Ouro no pescoço, dinheiro no bolso Trajado de Nike, tá ligado, eu sou o trem Antes nem era nada Hoje eu conto grana E ela quer sentar na minha Mercedes-Benz Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa fama Várias beats na minha cama Favelado saindo de paz Favelado saindo de paz Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa fama Várias beats na minha cama Favelado saindo de paz Olha o corre hoje Ando as nota bruta Muito foco, força, verso, fé e rima Olha ela vindo já sentar por cima Manto Thug Life Vivendo essa vida Passei de ronda com a gangue na city Estilule, luz e com pentão de quinta Notas no meu bolso Dente cavejado Cara tá fechado A bala clava, sou o trem Beat na minha cama Coloca esse cash no meu back Se eu não vou falhar Eu vou prosperar Eu sei que esse corre um dia vai virar Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa fama Várias beats na minha cama Favelado saindo de paz Eu tô saindo da lama Tô curtindo essa fama Várias beats na minha cama Favelado saindo de paz Favelado saindo de paz